eu vim falar de aplicativo para iPhone e saiu o aplicativo do escorrega o preço já caraca eu sou CEO do escorrega o preço a gente a ficha caiu agora eu sou CEO eu sou dono CEO é meu sócio eu sou CEO do escorrega o preço mano que doideira vou botar na minha bio CEO do escorrega o preço senhor do grupo escorrega porra aquele é porca merda não caralho